Olá pessoal, me chamo Flávio Pereira e vamos dar início ao nosso curso de rescisão de contratos de trabalho. Vem comigo! Vamos falar primeiramente sobre contratos de trabalho. O contrato de trabalho pode ser tácito, quando uma pessoa presta serviços a uma empresa com permissão da mesma, mas sequer houve uma conversa entre as partes sobre remuneração e etc. Eu vou dar um exemplo sobre como funciona em um contrato tácito. Por exemplo, eu tenho uma empresa de depósito de bebida, em que os funcionários lá carregam e descarregam o caminhão, enfim. E tem lá uma pessoa que ela está desempregada, que ela fica lá, né, todo dia olhando e tal, e ela passou, começou a ajudar a esse funcionário, a carregar e descarregar caminhão. E o empregador, ele está vendo lá essa pessoa ajudando os funcionários e não falou nada. O que seria coerente do empregador é chegar para essa pessoa e falar assim, olha, você não pode ajudar os meus funcionários, até porque você não é funcionário, você não é contratado pela minha empresa. Eu peço a você que se retire porque, infelizmente, você não pode ajudar. Se eu te contratar um dia, você até, tudo bem, você vai ser funcionário. Mas como você não é funcionário, você não pode fazer esse tipo de serviço. Então, é um contrato, assim, que a própria organização diz que é uma coisa que não foi acordada entre a parte, sequer houve uma conversa entre o empregador e o suposto funcionário. Então, isso não é válido. E como é que depois essa pessoa, por exemplo, se ela passar um bom tempo fazendo essas atividades e não receber nada, como é que ela comprova isso na justiça? Ela comprova isso via testemunha, entendeu? Com provas. Já teve caso em que uma pessoa assim, ela ajudou a um empregador e depois o empregador teve que pagar todos os anos que ela ajudou, sem ser funcionária e sem receber, com todos os recolhimentos de NSS, de FGTS, foi paga a rescisão de contrato. É uma coisa que não é tão simples de acontecer, mas acontece. Isso é só para deixar claro para você. Então, isso é o tipo de contrato TAS. E existe a parte do contrato expresso. É uma forma de contrato ajustado entre as partes que pode ser verbal. Trata de uma simples combinação verbal entre as partes. Ou seja, eu chego e falo com o funcionário ali, olha, daqui para frente você vai trabalhar na minha empresa e tal, eu vou te pagar X por mês e você vai fazer atividades Y e nós vamos aí ter essa parceria. Então, tem lá um aperto de mão e aí configura-se, assim, vamos dizer, um contrato verbal e segue o trabalho. E existe a parte mais comum que existe, que é a parte escrita, onde constam salário, função, horário, horário que o funcionário irá exercer na empresa e etc. A parte mais comum, pessoal, não é a parte tácita, não é a parte verbal, é a parte escrita. Mas lembrando a vocês o quê? Que vale é o que está no contrato. Eu digo para os meus alunos que a regra de tudo é o que está no contrato, é o que está escrito no contrato. O que não está no contrato, o funcionário não é obrigado a cumprir, ok? Por exemplo, a parte de horas extras. Se lá não estiver no contrato, o empregado, ele não é obrigado a fazer horas extras se o empregador precisar. É só para deixar isso muito bem claro para vocês. A regra do jogo toda vale o que está escrito no contrato. Lembrando o quê? Que o contrato tácito e o verbal, ele é pouco utilizado, ok? Mas tá lá na legislação, tá lá na lei, tá na CLT. Vamos falar agora sobre o contrato de experiência. É um contrato que tem a modalidade de contrato por prazo determinado, ou seja, ele é considerado como contrato por prazo determinado. Sua finalidade é verificar se o trabalhador tem aptidão para exercer a função para o qual foi contratado. Então, o que acontece? A empresa, ela faz lá um contrato de experiência para ver se o funcionário, ele vai estar apto ou não para exercer determinadas atividades. Na verdade, ela faz um teste com o funcionário. Da mesma forma também que o funcionário também faz um teste para ver se ele vai se adaptar à própria empresa. Porque eu posso muito bem ser contratado para uma empresa e a empresa, da mesma forma que ela tá me avaliando, eu avaliar a empresa e eu chegar a uma conclusão que, ah, eu não quero trabalhar nessa empresa. Então, eu tô no contrato de experiência, eu espero os dias que eu assinei acabarem e saio da empresa. Então, eu não dou continuidade. É tanto a empresa me avalia quanto eu avalio a empresa também. São mais as partes. É um contrato que não pode exceder de 90 dias e pode ser prorrogado apenas uma única vez. Então, é um contrato que pode ser de 45 por 45, que é o mais utilizado. Pode ser de 60 por 30, de 30 por 60. Ele só não pode ser prorrogado mais de uma vez. Então, ele não pode, dentro dos 90 dias, ser prorrogado, por exemplo, 30 prorrogado por 30 por mais 30. Não existe isso. Se for 30 por 30, se for 45 por 45, é apenas uma prorrogação, ok? Se houver mais de uma prorrogação, já é considerado como contrato por prazo indeterminado. Então, para deixar mais claro a você, por exemplo, eu fiz um contrato de experiência de 30 dias prorrogado por mais 30 dias. Então, eu só vou testar esse funcionário em 60 dias. Passados os segundos 30, aqui, que fariam 60 dias, ele já é considerado como contrato por prazo indeterminado. Bem, pessoal, esta foi a primeira aula. Nós falamos sobre contrato de trabalho e contrato de experiência. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço! Gostaria de assistir as outras aulas desse curso gratuito? Clique no link da descrição e faça a sua matrícula. tchau! v